Nesses últimos anos, a DVB mostrou que quatro letras significam muitas possibilidades. Atualidade, aprendizado, ação, ampliação, acontecimento, antecipação, amizade, associação. Desafio, direção, determinação, desenvolvimento, destaque, desejo, debate. Velocidade, vanguarda, vontade, visão, versatilidade, venda, vida, valorização. Brilho, benefícios, balanço, base, break, busca, brasileiros. A DVB é isso, mas não é só isso. São as palavras que criamos e que as gerações futuras vão dominar e transformar em novas palavras. São as nossas expressões capazes de abrir portas diferentes. São as letras que juntas escrevem uma grande história. Mas qual é a história além da nossa história? A história da DVB mostrou que ela é uma entidade, uma associação, uma rede de encontros e de aprendizado. Mas chegou o tempo de provar que ela também é uma soma de pensamentos, ideias, vozes, vivências, experiências e personalidades que juntas ganham muito mais força. Aproximar os profissionais das organizações, promover a reflexão, a capacitação e a atualização. Debater sobre as práticas que são referência no mercado. Trocar experiências. Tudo isso também é a DVB. E a missão? Todo mundo tem uma missão nessa vida. A missão da DVB é desenvolver a cultura de marketing no Rio Grande do Sul. Mas você sabe o que é marketing? Onde ele está? Por que existe? E como pode ser realmente aproveitado? Marketing é mercado. É cliente, é gestão. Marketing é estratégia, inovação, relacionamento. Marketing está em tudo o que você sente, pensa, respira e usa. Ele mora nas vitrines, mas também está do outro lado, no seu reflexo. Ele pulsa no que pode ser tocado, mas principalmente no que é desejado. O marketing está em todos os cantos e em todos os lugares. Ele é o que alimenta, desperta, vende, brilha com todas as letras. Ele está no aqui e agora, nos desafios e na nossa capacidade de evoluir. Com toda a sua força e todo o seu poder, dentro desta entidade que hoje vai premiar aqueles que mais se destacaram. E você é como uma das letras que escreve a história de sucesso da DVB. É fundamental. Bem-vindo ao prêmio Top de Marketing, a DVB RS. Bem-vindo ao nosso futuro. Top de Marketing, a DVB RS. Top de Marketing, a DVB RS.